Pois é, pessoal, o Neil Young está fora do Spotify depois de ter comprado briga com o Joe Rogan. Vamos entender essa história? Isso é muito importante aí na grande guerra cultural que está acontecendo, hein? Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, quem é Neil Young? Neil Young é um músico americano muito conhecido de música pop, um toque de sertanejo lá do country music americano e coisa e tal. Tem vários sucessos históricos, fez muito sucesso, década de 70, década de 60, 70. Ele era um músico que, na época da revolução lá dos hippies e coisa e tal, ele não era particularmente um hippie, mas ele falava músicas de protesto e coisa e tal contra o governo, contra a guerra. E mais um monte de coisa. E aí, como eu falo pra vocês, o e quão impressionante que é essa virada da esquerda, né? Que foi um dia uma força anti-governo, anti-establishment, e que hoje em dia está totalmente alinhada, né? O establishment e o governo e coisa e tal. Não, tome a vacina e não sei o que lá. Enfim. O Neil Young, em determinado momento, deu um ultimato para o Spotify. Ele falou, olha só, ou eu ou o Joe Rogan. Se o Joe Rogan continuar no Spotify, tira as minhas músicas, se não, tem que tirar ele pra eu continuar por aqui, né? E a origem desse ultimato dele, vocês lembram? O Joe Rogan faz um podcast lá no americano, que é o podcast mais assistido... Aliás, é o programa mais assistido na mídia americana, ponto final. É mais assistido que jornais da mídia tradicional, é mais assistido que qualquer blog, qualquer canal de YouTube lá nos Estados Unidos. Então, é o podcast mais importante, é o do Joe Rogan. E o Joe Rogan, ele tem um quê de monarque lá, ali do Flow Podcast, né? Do Igor e tal, de tratar temas polêmicos, de levar gente pra falar coisas polêmicas lá e coisa e tal. E, inclusive, ele levou dois médicos, o Peter Maculloch, o Dr. Peter Maculloch e o Dr. Robert Malone, que falaram coisas que vão contra o dogma científico institucionalizado pela mídia em geral por aí, né? Eu já falei sobre esses assuntos, sobre esses vídeos específicos do Robert Malone e do Peter Maculloch em outros vídeos meus. Não vou insistir aqui, porque vocês sabem, o YouTube não gosta muito desse tema também. Mas o fato é que o pessoal criticou muito o Joe Rogan por ter levado esses caras, né? Dizendo que, ah, você tá promovendo desinformação e coisa e tal. E vocês sabem a minha posição sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela deve ser absoluta, não há por que deixar de se discutir qualquer assunto. Mas, então, o que aconteceu foi justamente isso, né? O Neil Young tomou as dores e falou, ah, não, se vocês não tirarem o Joe Rogan, eu vou, que tirem as minhas músicas do Spotify e coisa e tal. É curioso, porque ele sempre foi meio esquerdinha, nunca foi um ativista de esquerda, assim, mas vestiu a camisa de forma muito séria nisso daí, né? O curioso disso foi o seguinte, tudo leva a crer que ele foi convencido a fazer isso por outras pessoas da esquerda, e depois foi dissuadido pelos empresários dele, porque os empresários dele mandaram a real, né? Lógico que o Spotify ia tirar ele. É evidente isso, né? Por dois motivos. Primeiro porque, como eu falei, o Joe Rogan, o Spotify, ele contratou o Joe Rogan a peso de ouro justamente por ser o maior podcast, o maior programa que tem na televisão, na mídia. Não é só na televisão. Cara, a audiência do Joe Rogan lá é maior que a da televisão americana, então não tem o quê? Não tem nenhum programa que vença isso. Não teria lógica nenhuma eles manterem um cantor da década de 1960, por mais que seja um ótimo cantor, as músicas são ótimas, eu gosto também das músicas do cara, mas não faria sentido nenhum econômico essa briga entre o Neil Young e o Joe Rogan. Mas mais do que isso, é óbvio que o Spotify iria tirar qualquer artista que falar assim, não, ah, ou eu ou fulano de tal. Evidentemente, qualquer empresa tem que demitir o cara na hora. É a mesma coisa com o empregado de qualquer empresa. Se você tem uma empresa, um empregado se ouvir assim, ah não, ou eu ou ele, ele não tem briga com outro cara lá e faz esse tipo de ultimato, né? Ou escolhe a minha e demite ele, ou então eu vou sair. Essa pessoa precisa ser demitida imediatamente, não tem o que fazer. Por quê? Porque é evidente que se você ceder a este comando, nunca mais você vai ter paz. A classe artística tem muita gente com muita qualidade, mas está cheio de inimigo, de gente brigada uma com a outra. Se o Spotify, por hipótese, vamos supor que mesmo assim não é realmente, a gente acha que o Joe Rogan é muito ruim, já estava afim mesmo de acabar com ele, então agora que o Neil Young fez esse ultimato, a gente vai e vai acabar com o Joe Rogan. Se fizessem isso, meu amigo, nunca mais haveria paz lá no Spotify, eles nunca mais conseguiriam manter ninguém por lá, porque ia virar um festival de gente falando, não, não, ah, ou eu ou ele, ou eu ou ele. Então esse dilema é clássico. No momento que alguém vira pra você, ou eu ou ele, você tira a pessoa. É sempre contra a pessoa, não tem como você dar voz pra isso, né? É lógico, o Neil Young foi aconselhado por esquerdista, algum parente, algum amigo esquerdista dele chegou lá, não, faz isso, faz isso, ele, ó, tomou no cu, né? Evidentemente que o Spotify acabou com ele. Mas o detalhe é que muita gente não está se tocando, é que ele voltou atrás, tá? O Neil Young deu esse ultimato, aí depois os produtores dele, os empresários dele, viram a besteira que ele estava fazendo, foram lá, falaram com o Spotify, retiraram a carta, mas aí já estava tudo público. Aí o Spotify falou, não, agora o ultimato vai ser cumprido, agora ele sai da empresa. Porque eles têm que fazer isso, eles não têm alternativa que não seja fazer isso. Se eles não fizerem isso, nunca mais eles terão paz lá no Spotify. Então, qualquer pessoa que vem com essa dinâmica, ou ele ou eu, meu amigo, vai pelo buraco. E foi o que aconteceu com o Neil Young. Embarcou nesse negócio, aí alguém falou com ele ali, algum amigo dele que é esquerdoso, não, porque, nossa, é absurdo, não sei o que lá, e coisa e tal, pronto, tomou no cu bonito. É uma perda pra todo mundo, tá? Ele ter tirado as músicas do cara. O cara é um bom músico, gosto das músicas dele, não vejo, não tô feliz com isso de forma alguma. Mas, é lógico, a esquerda tentou criar um movimento, tá de um monte de gente, coisa e tal. Inclusive, tá vendo agora um cancel Spotify, não sei o que lá, coisa e tal. Mas esse tipo de coisa, gente, não é uma coisa que faça efeito tão grande, né? A esquerda tá percebendo muito rapidamente o quão pequena é a bolha da esquerda, né? Ah, tem muita gente que tá preocupada com o negócio de saúde, coisa e tal. Lógico, lógico que tem, coisa e tal. Mas essa bolha radical, que acha que tem que cancelar os outros porque se falou alguma coisa assim, é uma bolha muito pequena. É muito pouca gente que acha que tá realmente incomodada com esse tipo de coisa, né? Então, vai ter algum cancelamento do Spotify, vai fazer diferença no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma, né? O Neil Young, olha só como é que alguns jornais de esquerda colocam, né? O Gizmodo, extremamente esquerdista, né? Neil Young perde briga com podcast negacionista, nem fala no nome do Joe Rogan. Não, e detalhe, o Joe Rogan não é negacionista, o Joe Rogan, ele chamou o cara, o cara que foi falar lá, que tinha umas ideias que talvez você possa não concordar, né? Mas, meu amigo, é aquele negócio, é a entrevista do cara, igual o Flow Podcast lá, chama um monte de gente, não quer dizer que o Monark e o Igor concordem com tudo que todo mundo chega lá e diz, até porque seria impossível vai um monte de gente com ideologia diferente lá falar coisas diferentes por lá, né? Enfim, é um negócio que mostra muito bem o dilema da esquerda, aquilo que eu falei já em outros vídeos. Esse negócio de cancelamento é uma arma legal, isso não é uma coisa ruim, isso é, inclusive, um instrumento libertário. O problema todo dessa coisa é que do jeito que a esquerda está usando ela de forma banal para problemas mínimos, problemas pequenos, isso tende a ter o freio do mercado. O mercado vai chegar um momento que o cara fala, não, peraí, eu não posso fazer isso, porque se eu começar a ceder para a esquerda tudo, eu me ferro também, não segue o meu negócio do mesmo jeito, né? E já está começando a acontecer isso com um monte de marcas, um monte de empresas percebendo que esse negócio de cancelamento, do pessoal chorar e coisa e tal, não, tem que cancelar, tem que proibir, tem que tirar a coisa, começa a dar prejuízo. Toda vez que você cancela alguém, a empresa que está fazendo isso, ela está tendo algum prejuízo, né? Nesse caso aqui do Neil Young e do Joe Rogan, é o que eu falei, eram os dois lados, a decisão era para o mesmo lado das duas formas, né? Quem fala ou eu ou ele tem que ser descartado de cara, nunca se faz negócio com quem fala ou eu ou ele desse jeito assim, é lógico, isso é mal para o negócio e também porque o Joe Rogan é muito mais importante que o Neil Young, não tem nenhuma dúvida nisso em termos de visualização, em termos de receita para o próprio Spotify, né? Então, realmente, é uma pena o que aconteceu, ninguém está satisfeito com isso, mas olha só, foi o Neil Young que pediu isso para ele, né? E lógico, ele deve ter imaginado, e nesse momento, deve ter um monte de esquerdista tentando convencer um monte de outros artistas a também cancelar, sair, dar o mesmo ultimato e coisa e tal, mas o pessoal, a essa altura, tudo quanto é empresário já virou, porque olha só, presta atenção, esse tipo de coisa não se faz, é antiprofissional, se você fizer esse tipo de coisa, tu vai se ferrar, nem pela causa necessariamente, mas simplesmente pelo fato de você estar colocando esse tipo de birra como negociação, né? É uma coisa ruim de qualquer forma. Enfim, mostra cada vez mais como o tamanho da bolha da esquerda é muito menor do que o pessoal acha, né? A bolha, inclusive a esquerda tem esse problema, né? Eles acham que não estão numa bolha, eles acham que eles são a verdade padrão e as outras pessoas estão em bolhas. Mas não, está todo mundo numa bolha agora, amigo, a diferença só é em que bolha que você está e a bolha da esquerda está cada vez menorzinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.